Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim O dia seguinte do fim E no teu lugar o amor Quem vai ter uma conta de mim? Vamos cantar! E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entendi que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol e lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Vamos bater na bombinha da mão Joga o bracinho do céu Simbora, simbora Corro da conta Aqui do Tura do Forró Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites viram Todas são vazias e tudo Tudo vai virar solido Se eu sobreviver desta dor Preciso de perder meu calor Não sei que te duper Nunca mais eu morro de amor Vamos cantar comigo! E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me mastigar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar não quero sal e lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Tá tudo bem? Olha gente Esse é o mais novo sucesso Da Quintura do Forró Que está no nosso quinto trabalho Com exclusividade Pra toda essa galera A gente toca Pra essa galera bonita de remisio E eu quero saber Se você sabe cantar comigo Vamos cantar pra ficar bonito Joga o bracinho no céu E bata na palminha da mão E eu quero ouvir você Dizer somente assim Tá bonito demais Amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Você nunca mais vai esquecer Ponto na roupa A Quintura do Forró Vamos cantar o sucesso De nosso CD ao vivo Você com certeza Tá saindo cantar E a gente vai trocar energia Juntilo em você Vem, vamos juntos Vamos viajar Vem, vamos juntos Vamos viajar Na ponte aérea Na sangri-lar Simbora galera Vem, vamos juntos Vem, vamos juntos Te ver feliz Vem, vamos juntos Vem, vamos juntos Vem, vamos juntos Vem, vamos juntos Não vale a pena você se fechar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea do chão grilar Vem, vem, férias sem se ferir Vem, vem, só quero te ver feliz Vem, 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 vem O amor para sempre, só eu e você Então, então, então Vem, 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 vamos, juntos, vamos viajar Na Fonte Aéreo é um chão grilá Vem, vamos juntos vamos viajar Na Fonte Aéreo é um chão grilá Dedei ao vivo pra você Meu coração é forte demais Te amo, eu sei que você é capaz Senti a metade do amor que sinto por você Te amo e te quero só pra mim Pra ser a pessoa que se feliz Pra me amar e me fazer feliz A vida é uma chuva de verão O tempo é fácil, meu coração Nunca esqueço o que eu sinto por você Já lhe tem muitas provas de amor Eu não errei, sei que errou Mas o importante é ficar perto de você A vida é uma chuva de verão O tempo é fácil, meu coração Nunca esqueço o que eu sinto por você Já lhe tem muitas provas de amor Eu não errei, sei que errou Mas o importante é ficar perto de você Meu coração é forte demais Te amo, eu sei que você é capaz Senti a metade do amor que sinto por você Te amo, eu sei que você é capaz Te amo e te quero só pra mim Eu sei que você é a pessoa que escolhi Pra me amar e me fazer feliz A vida é uma chuva de verão O tempo é fácil, meu coração Nunca esqueço o que eu sinto por você Já lhe tem muitas provas de amor Eu não errei, sei que errou Mas o importante é ficar perto de você A vida é uma chuva de verão O tempo é fácil, meu coração Nunca esqueço o que eu sinto por você Já lhe tem muitas provas de amor Eu não errei, sei que errou Mas o importante é ficar perto de você Se para, galera Se para, se para E esses são os sucessos Do nosso primeiro CD ao vivo Vamos curtir mais uma do nosso CD E essa eu quero ouvir a galera cantando comigo Eu quero ouvir só vocês Cantar bem forte pra ficar bonito Os nossos dançarinos Valquíria e Robson O nosso amor eu quero ouvir Me derreto de prazer Não vou atrás de quê? O que eu quero em você Vamos cantar comigo, galera? Os nossos dançarinos Robson e Valquíria Na 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 Sem você não vou conseguir Vem pra mim me fazer acordar Foi você que me acostumou Nosso amor nunca acabou Eu sonhei que seria assim Em algum lugar eu iria te encontrar Meu prazer é de estar aqui junto com você Não me faz sofrer Como é que diz? O nosso amor nunca acabou, nunca acabou Me derreto de prazer Não vou atrás de tudo que aconteceu O que eu quero é você Fogo na roupa A pintura do forró Ao ouvido Dá conta essa galera bonita de religião O nosso amor é forte como um vulcão Me derreto de prazer Não vou atrás de tudo que aconteceu O que eu quero é você E a palminha da mão Um, não vai se um dia chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se um dia chegar muito novo Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra quê? Tantos corpos Se quero te amar e te amar e te amar em muitos anos Quantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brilhar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Quantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brilhar no teu rosto Como se fosse uma lua a brilhar no teu rosto Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Da notícia Fala como se está Eu não consigo te esquecer Meu coração se ama Da notícia Fala como se está Eu não consigo te esquecer Meu coração se ama Vamos por rosar gostoso agora galera Simbora, simbora Vazias, querido, me dou O que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Ou já tem um novo amor? Não sei se você se liga ou me quer Vou saber o que está acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo Da notícia Da notícia Fala como se está Eu não consigo te esquecer Meu coração se ama Da notícia Da notícia Fala como se está Eu não consigo te esquecer Meu coração se ama Da notícia Da notícia Da notícia Da notícia Fala como se está Eu não consigo te esquecer Meu coração se ama Da notícia Da notícia Fala como se está Eu não consigo te esquecer Meu coração se ama Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Meu coração se ama Da notícia Da notícia Da notícia Fala como se está Eu não consigo te esquecer 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 Fico a te esperar Coração forte, mas forte Sinto falta dos teus toques Do teu corpo a me esquentar O teu cheiro me incita Do corpo a me engalar Mas se acorda com teus beijos Ele mata de desejos Faz o corpo arrepiar Meu bem! Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama somos dois Pegando no delírio do prazer Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama somos dois Se entregando no delírio do prazer O desejo em um amante Fico a te esperar Coração forte, mas forte Sinto falta dos teus toques Do teu corpo a me esquentar O teu cheiro me incita Tua boca me encalada Mas se acorda com teus beijos E me mata de desejos Faz o corpo arrepiar Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama somos dois Se entregando no delírio do prazer Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama somos dois Se entregando no delírio do prazer O desejo em um amante Ficou a te esperar Coração bate mais forte Sinto falta dos teus toques Do teu corpo a me esquentar O teu cheiro me incita Tua boca me encalada Me suporta com teus beijos E me mata de desejos Faz o corpo arrepiar Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você Nessa cama somos dois Se entregando no delírio do prazer Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama somos dois Se entregando no delírio do prazer Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama somos dois Se entregando no delírio do prazer E esse é o forró Fogo na roupa Você e Fabinho Como é que faz? Segura! Se houver algum deslize A gente pode conversar Mas se houver mentiras É muito difícil Esse amor continua Eu não quero te perder Eu sou gostando de você O que adianta ter você E não ter o seu amor É bem pior pra mim Se não quer me magoar Então pra que me diga Te amei com a verdade E só com a verdade Eu também quero sair Eu não quero te perder Peço gostando de você O que adianta ter você E não ter o seu amor É bem pior pra mim Se não quer me magoar Então pra que me diga Te amei com a verdade E só com a verdade Eu também quero sair Você nunca mais vai esquecer Fogo na roupa A quintura do forró Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você que quis assim Fogo na roupa Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Tudo começou A primeira vez Que eu te vi Seu jeitinho de olhar Meu jeitinho de falar Meu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu visse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Só pensava em você Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão E magoar meu coração Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ver não conseguir E nem sequer tocar E nem sequer tocar Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Que tudo É menos o que eu preciso Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém pode responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém pode responder Se é a hora No mundo inteiro Mas eu sei quando parar É tanto medo de sofrimento Eu sofro só de pensar A quem eu devo terminar Onde eu vou procurar O livro de aprender Eu vou se não me deixar Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder E a palminha da nossa senhora Tchau, tchau, tchau É a hora No mundo inteiro Mas eu sei quando parar É tanto medo de sofrimento Eu sofro só de pensar A quem eu devo terminar Onde eu vou procurar O livro de aprender A você não me deixar Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me sentou na escola Ninguém vai me responder Ninguém me sentou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Chomba 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 Falando de amor, eu vim pra você Eu vi a você aqui, tocando em mim Não é ilusão, é uma bela paixão O sonho de amor, enfim, está dentro de mim Falando de amor, eu vim pra você Eu vi a você aqui, tocando em mim Não é ilusão, é uma bela paixão O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim Falando de amor, eu vim pra você Eu vi a você aqui, tocando em mim Não é ilusão, é uma bela paixão O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim O sonho de amor, enfim, está dentro de mim E não vai mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor, eu não tenho ninguém Não vai mais, eu não posso aguentar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É seu amor É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Minha cama está vazia Eu não durmo sem você Seu momento já confia Que vontade de tocar você Vem comigo Quero só você Vem preciso de você Vem preciso de você Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Fogo na Roupa A Quintura do Forró Onde está você agora? Onde está você agora? Às vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando nos dois E fico ali sonhando acordada Juntando com antes o agora e o depois Por que você me deixa consulta? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinha Onde eu quero ser sua dona É que o carinho às vezes cabe Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas neguei Por que você me esquece e sobe E se eu me interessa por alguém E se ele de repente me enganha A gente gosta, é claro que a gente cuida Cuida Fala quem me ama só quer da boca pra fora Onde está você agora? Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Cuida Fala quem me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Ié, 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 ié Onde está você agora? Vai lá, Fabinho! Isso forró, fogo na roupa As vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois E fico ali sonhando acordada Juntando o antes do agora e o depois Por que você me deixa tão solta Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinha Mas eu nem quero ser sua dona É teu carinho, as vezes cabe E tem os meus desejos e planos secretos Só algo pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu não me interessa por mim E se ele de repente me enganar Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Cuida Fala que me ama só, quieta, boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Ye, 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 onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente fica Fala que me ama só, quieta, boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Ye, 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 onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente fica Fala que me ama só, quieta, boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Ye, 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 onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Os olhos de Deus, é Deus este lugar Onde você e eu possamos conversar E falar de amor, falar de amor Eemer ממ�ão E entrei de seduzir Seu rodo te ancei Te ofereci meu corpo Medindo se eu fiquei Não vejo o meu pente, você não respondeu Se mais olhou pra mim, saiu e disse adeus Mas aos olhos de Deus, depois de seu olhar Onde você e eu, possamos conversar e falar de amor Ser do Senhor, quero provar do teu mal E voando teu sal, sentir o teu cantor Sou pra ti, amar, 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 amor Sou pra ti, amar, 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 amor Sou pra ti, amar, 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 amor Sou pra ti É o mar, o mar, o mar O mar, o mar Alô, Soninha! Design Marcondes! Tentei te seduzir Se eu te agradecer Te ofereci o amor Desde você que eu Paguei por mim Talvez pra não aprender Você não respondeu Sim, mas olha pra mim Saiu e disse adeus Mas aos olhos de Deus Talvez este lugar O lugar onde você e eu Possamos convencer E falar de amor Sempre aqui sem dor Quero provar do teu mel E voar no teu céu Sentir o teu calor Sobre a ti Sobre a ti Amar, o mar Amar, o mar Sobre a ti Amar, o mar 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 E aí Amanda, tá tudo bem? Vamos embora galera! Eu preciso te falar Te contar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo som que te rosinha Eu preciso te tocar E o prazer se der sorrido Te encontrar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer No dia de domingo Fazer conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Fazer conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Fazer conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Fazer conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo som que te broseia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como os dias de domingo Fazer conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Fazer conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Fazer conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Fazer conta que ainda é cedo Fazer conta que ainda é cedo Fazer conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Seu curo não combina com você Até o mundo vai parar de dizer não Toma jeito ou você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero É como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado E o amor desgovernado é como um barco de tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Seu curo não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito ou você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero É como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado É como um barco de tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama 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 A gente se ama A vida espera por nós dois Correr atrás do prejuízo 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 Quero que você me ame com muita ternura Rasgue a minha roupa, me leve à loucura Quero simplesmente ser tua mulher Preciso ser amada, realizada por você, amor Uma noite no hotel, uma lua de mel, em qualquer lugar Só quero ser amada, realizada, seja como for Vem menino, me pega de jeito, me leva pra cama Rasgue a minha roupa, fala que me ama Me chama com jeitinho que eu sou toda sua Eu quero que você me ame com muita ternura Mata de carinho, me leve à loucura Quero simplesmente ser tua mulher Me amar, me amar, me amar Me ame do jeito que for, coração Me amar, me amar, me amar Me ame do jeito que for, coração Me amar, me amar Quero estar na sua cama Com você sonhar É forró sem parar Fogo na roupa Tem menino, me pega de jeito, me leva pra cama Rasgue a minha roupa Rasgue a minha roupa, fala que me ama Me chama com jeitinho que eu sou toda sua Eu quero que você sonhar Eu quero que você me ame com muita ternura Me mata de carinho, me leve à loucura Quero simplesmente ser tua mulher Me amar, me amar, me amar Me ame do jeito que for, coração Me amar, me amar Me ame do jeito que for, coração Me amar, me amar Me ame do jeito que for, coração Me amar, me amar Quero estar na sua cama Com você sonhar Vai lá, minha legu Eu sou pra você chamegar Simbora Niário Prefeitura Municipal de Remílio Realizando essa festa maravilhosa Nananá, 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 nananá Tenho um barco sério pra levar minha grande amiga Foi no que o difícil conseguiu acreditar Quero um jogo aberto e agora é tudo nada Vamos de uma vez as nossas bodas acertar Já estou sabendo o que ele me deixou Você foi animada pelo meu grande amor Não vivo tão feliz nem não consigo entender As regras desse jogo eu gostaria de aprender Pode deixar, você também vai chorar na sua vida Pode deixar, você também vai chorar na sua vida Calma minha amiga, eu sinto aqui pra conversar Tenho minha história, também tenho que contar Se ele te deixou, eu quis viver aqui comigo Tive a minha culpa, também tive o meu castigo Fiquei tão sabendo que ele também me deixou Agora estou passando tudo o que você passou Sei pelos meus erros, tenho muito o que pagar Não vamos deixar essa amizade acabar Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Ele vai chorar, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai chorar Ele vai chorar, ele vai, ele vai, ele vai chorar É de saudade, é de saudade, é de saudade, é de saudade Simula!